Ricardo Torres trabalha com arte há mais de 15 anos. O amor surgiu ainda na infância, quando desenhava caricaturas de colegas da escola. Hoje, ele também trabalha com desenhos tridimensionais. Desde pequeno, eu desenhava os colegas na escola, né? A pessoa gostava, aí pedia para desenhar, eu desenhava os professores também. Alguns não gostavam, mas acabava que gostava todo mundo. O publicitário já ganhou vários prêmios dentro e fora do Estado com caricaturas de grandes artistas como Gilberto Gil, Roberto Carlos, Bob Marley, dentre outros. O biscuit foi uma massa que eu conheci para tentar tirar do 2D para passar para o 3D. Apareceu a necessidade do nada, que eu tinha que tirar do 2D para passar para o 3D. Uma das primeiras massas foi o biscuit. Hoje em dia, eu tenho outras técnicas, misturo colos e até com um pouco de biscuit, mas fica diferente, fica mais profissional. Uma caricatura bem detalhada demora cerca de cinco dias para ficar pronta. Ricardo Torres desenvolveu sua própria técnica. Eu comecei de forma autodidata, né? Eu não conhecia técnica nenhuma, eu comecei simplesmente a fazer. E aí foi aprimorando, aprimorando e eu acho que eu tenho as minhas próprias técnicas, assim. Eu talvez nem saberia passar para outra pessoa. Eu acho que eu tenho a fazer. 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 A CIDADE NO BRASIL